A gente chama agora Alexandre Correia e doutor Enio Murad, pode entrar, por favor. Pode entrar. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como vai, Alexandre? Tudo bom? Tudo bem, Alexandre? Nossa, veio um cachorrinho. Como vai, doutor? Nossa, minha filha tem. É o Joaquim. É o Joaquim? É um cachorrinho. É. Aí. Isso. Aí. Que bonitinho. Olha, esse é o famoso. É da Patrulha Canina. Isso. Esse aí, quem que é, doutor? Esse aqui é o Joaquim. É o Joaquim? Isso. No dia dos fatos, né? Do dia 11 da suposta agressão, tinham cinco pessoas presentes e o Joaquim. E ele é a única testemunha que não falou ainda. Ah, será que ele fala hoje? Não sei. Eu trouxe ele aqui com exclusividade, né? E pra apresentar pra vocês o Joaquim todo o seu tamanho. Né? O herói da história toda. Caramba. O Joaquim. Meu Deus. Vocês não conheciam o Joaquim? Eu conheci ele por outro nome, mas não sabia que era Joaquim. É que cada um tem o seu nome. Ele ficou famoso no Domingo Espetacular, porque foi o Joaquim que impediu em tese que a agressão acontecesse, né? Então o Joaquim é o herói. E ele foi a única testemunha que ainda não falou, né? Porque todas as testemunhas que falaram até o presente momento inocentaram o Alexandre. Só falta o Joaquim. Caramba. Então nós trouxemos o Joaquim, se ele perder a timidez, talvez, ele fale aqui hoje. Alexandre Corrêa veio aqui no dia... Que dia de novembro, produção? 29 de novembro. Estava bem mais nervoso. Vou até pedir pra você se aproximar um pouquinho mais do microfone, Alexandre. Hoje você tá mais... Tô vendo que você tá já... Algumas entrevistas, já tá mais tranquilo. Como que você tá, Alexandre? Não, tranquilo nem de perto. Não é? Não existe tranquilidade. Como é que... Como, né? Como alguém pode tá tranquilo sobre essa situação? É. O que nós temos são 143 dias do maior caso de exposição midiática da história das celebridades. Sim. Quem tiver a minha faixa etária, 52 anos, vai poder atestar isso. Nenhum caso de celebridade ficou na mídia por tanto tempo. Lembrando que nós temos ainda um julgamento em 12 do 9 da Maria da Penha. Portanto, nós vamos render em cima dessa história. A imprensa vai se fartar dessa história. Os que ganham, os que monetizam com isso. E os que fazem jornalismo sério, como vocês aqui. Né? Como o pessoal de outras plataformas que eu não vou... Por delicadeza, eu não vou citar. Sim. Mas, diferentemente de vocês que fazem isso por entretenimento, há os que ganham fortunas nas nossas costas, né? E eu estive aqui naquela oportunidade e eu estava no olho do furacão do massacre. Eu não tinha voz, eu não tinha nada. Eu não conseguia falar. Né? Eu tinha tentado contra a minha própria vida. Não sei se eu deixei isso claro. No próprio dia 26, depois daquela reportagem do Domingo Espetacular. Eu tentei tirar a minha vida. Puts. Eu acho que o Batu vai se lembrar disso. Eu falei pra você disso aqui fora. É verdade. Só que Deus é justo. E as coisas foram acontecendo. As coisas foram tendo desdobramento. E eu tenho a sorte divina de ter dois advogados que são absolutamente vorazes na sua prática, do exercício, da sua profissão, vorazes no sentido de incansáveis. Enquanto o outro lado ataca com um exército de advogados, três escritórios, o lado de cá, hoje, somos em quatro, né, doutor? O time. Quatro pessoas contra trinta e dois. Conta trinta e dois. Inclusive agora, só pra acrescentar, o Picarelli, advogado Edu Guedes, passou a integrar a banca de defesa da Ana Hickman. Puxa vida, eu fico, eu não sei o que falar, assim, porque é um caso que a gente recebe vocês aqui, claro, a gente quer levar as duas partes da história, fizemos o convite também pra Ana Hickman e pro corpo jurídico dela, não tivemos resposta do corpo jurídico da Ana Hickman, mas tivemos uma resposta da Record, né, que está aqui em minhas mãos, o e-mail, né, a Record, negando aí entrevistas em rádios e TV, geralmente precisam de autorização da Record, embora ela tenha uma assessoria pessoal, nesse caso passa pela gente, já encaminhei seu pedido à direção, mas infelizmente a participação dela não foi autorizada a Elaine da Comunicação da Record. Então, assim, a gente quer ouvir os dois lados sempre, né, a gente não tá aqui pendendo pra nenhum lado, não, então eu quero deixar claro isso, mas, como vocês estão aqui, gentilmente pra falar, a gente abre esse espaço com certeza pra vocês. Quer começar, Tutu? Posso, claro, posso começar a perguntar? Por favor, Tutu. Pergunto para ambos, né, com relação a como que está esse caso agora, a gente acompanhou uma evolução de muitos processos surgindo por parte tanto de vocês quanto por parte da Ana, depois a situação do Edu Guedes com queixa-crime, etc., tanto que ficou difícil de acompanhar como que tá realmente a situação, por exemplo, o divórcio, ele saiu, já existe, já é separado, como que ficou essa situação mesmo pra gente entender em que pé que a gente tá dessa disputa, dessa briga judicial. Vamos fazer aqui um resumo, então, de todos os processos que envolvem esse caso. Inicialmente, a apresentadora Ana Rickman entrou com o pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha, alegando suposta violência patrimonial e solicitando que o divórcio fosse feito de forma, assim, imediata, com pedido de eliminar, né, se fosse decretado o divórcio imediato e que todos os bens ficassem pra ela. Esse primeiro pedido foi negado, então, foi rejeitada a ação dela com base na Lei Maria da Penha quanto ao divórcio. Posteriormente, ela ingressou com mais dois pedidos de divórcio e agora está tramitando um pedido de divórcio. Então, o divórcio começou a tramitar há poucos dias e, nesse divórcio, a juíza já declarou-se no sentido que é impossível atender o pedido de Ana Rickman, da guarda unilateral do filho, que ela quer ficar com a Lezinha só pra ela, já foi negado, e também a impossibilidade dela não dividir os bens, porque em todas as tentativas, Ana Rickman e seus advogados, contrariando a lei, solicitaram a juíza de Itu para que os bens não fossem partilhados. Então, o divórcio está tramitando, será designado uma audiência de conciliação, mas os pedidos de guarda unilateral do Alesinho e de que os bens não fossem compartilhados foram negados. Quanto ao divórcio. Quanto ao inquérito que existe no DEIC, né, Ana Rickman, ela procurou tanta delegacia de Itu num primeiro momento e, posteriormente, o DEIC, que é a delegacia aqui em São Paulo, para que o Alexandre fosse investigado por suposta fraude patrimonial, fraude nas empresas. Os dois inquéritos, a meu pedido, se uniram, viraram um só. Porque, durante três meses, existiam dois inquéritos para apurar os mesmos fatos e se uniu nesse inquérito. Já venceu o prazo para o DEIC apurar, não encontrou nada contra o Alexandre e a juíza da vara criminal da Barra Funda deu 60 dias para que o delegado de polícia encerrasse esse caso. Então, até a presente data, aquelas acusações de 40 milhões, de 200 milhões, ela não conseguiu provar nada e não existe nesse inquérito autoria e materialidade. Então, o Alexandre, até hoje, ele não foi indiciado por essas falsas acusações. Além disso, nós temos um processo de alienação parental. O que é esse processo? Desde a separação trágica do dia 11, né, do famoso golpe Maria da Penha, que é assim que nós chamamos esse caso hoje, Ana Rickman se recusou a entregar o filho para o Alexandre, seja no final de semana, seja em outros momentos. E nós tivemos que entrar com um processo de alienação parental. O que é alienação parental? Não é crime, alienação parental. Alienação parental ocorre quando um dos pais não permite que o outro conviva com o filho ou denigra a imagem do outro genitor publicamente. Por exemplo, a reportagem é divulgada no Domingo Espetacular. Quando ela chama o Alexandre de canalha, ladrão, cafajeste, ela praticou um ato de alienação parental e nós entramos com isso. E por força dessa decisão, o Alexandre pode conviver com o filho de 15 em 15 dias. Além desses processos, o Edu Guedes entrou com três ações contra o Alexandre para tentar censurar o Alexandre, para que o Alexandre não chamasse ele mais de talarico em público. E esses três processos também foram arquivados e o Edu Guedes perdeu esses processos. Além desses processos, existem processos de origem patrimonial, que o sigilo impeça que eu falo nesse momento. Quanto ao processo da Maria da Penha, o julgamento é só em setembro. Então, não obstante a opinião pública já ter condenado por diversas vezes ele por suposta agressão, esse julgamento só vai ser em setembro. E o que está acontecendo nesse momento processual? A juíza, a nosso pedido, determinou o exame do Alesinho, o exame psicossocial. O que é isso? O Alexandre, pelo Ministério Público, ele foi acusado de causar danos a Ana Hickman e ao filho. Ele não está sendo acusado só de causar algum tipo de dano a Ana Hickman, mas ao próprio filho. Em razão disso, nós solicitamos a oitiva da criança e a juíza já autorizou, já determinou o exame psicossocial da criança. Então, esse embrólio todo jurídico, que eu estou trabalhando nesse embrólio todo há quase cinco meses, virou tudo isso. Então, nós temos uma grande quantidade de processos, só que em todos esses processos nós estamos vencedores. nós estamos vencendo todas as demandas. Mas podemos dizer que como encerrado, nós temos mais o caso do Edu Guedes. Do Edu Guedes, já encerraram três, e a fraude patrimonial ainda ela não conseguiu comprovar, e a Maria da Penha será julgada somente no mês de setembro. E o divórcio também terá aí uma audiência de conciliação. Mas o que foi negado, guarda no lateral para o Alesinho, foi negado. Direito ao pai está garantido. É bem só para Ana Hickman, foi negado. Visita assistida, doutor. É, ela pediu, por exemplo, que o Alexandre, para poder se ver o filho, tivesse que ter alguém acompanhando, uma visita assistida. Quer complementar mais alguma coisa, Alexandre? Doutor, não lembrei da visita assistida aqui de tudo. Quer dizer, de tudo que eu já sofri de agressão da Ana, né? Das múltiplas tentativas, e agora do seu companheiro, o cozinheiro. Ela ter pedido guarda no lateral e visita assistida, eu acho que passou de todos os pontos, né? Vocês podem ir a fundo e saber que ordem de pessoa tem visita assistida. Né? Isso é definido para louco, né? Então, é assim, somente a pessoa que está fora das suas faculdades, um facínio que merece essa visita assistida, mas tudo foi negado pela justiça. Fazer uma pergunta, como era a sua convivência com o Edu Guedes quando você era casado com a Ana? Olha, vamos, vamos, vamos puxar lá para trás, começo do hoje em dia, tá? Época, as aulas do hoje em dia, formação inicial. Brito, Edu e Ana. Maravilhoso o programa na época. O programa explodia, era pedra no sapato da Globo. O Globo chegou, é, é, isso, óbvio, ninguém vai assumir isso lá, mas mexeram na grade de tanto barulho que o problema fazia. Era o Francimar que era o... Não, não, não era, não, sim, o Vildomar. Vildomar. Vildomar Batista. É. Vildomar Batista. Isso. Era assim, uma enxurrada de merchandising. Eu lembro. Quatro breaks, era assim, uma fartura. De todos lá. Fartura de ibope, coluna, colunistas, era uma maravilha. Eu lembro disso. Ah, então, o Eduardo tinha lá o quadro dele e eles tinham o quê? Que deu grande molho no programa, isso na minha visão de agente, ok? Uhum. Que fique claro, é sobre o meu ponto de vista. Eles tinham viagens que eles faziam, é, pelo Brasil inteiro, trazendo comidas típicas, trazendo hábitos, trazendo costumes do Brasil e aquilo foi cativando o grande público, Bebe, ao longo do Brasil por anos, né? Então, a minha... E eu cheguei aí ao casamento do Eduardo com a Eliana, fui ao casamento dele com a Daniela, fui a dois leilões que o Ivan Zurita, o ex-sogro dele, fez, que ele mexia com leilões de gado, e fui num evento do jockey que a Daniela Zurita fez de Ípica. Foram essas... Até com isso que eu tinha certeza que você ia me perguntar. Foram essas oportunidades a qual eu tive convívio social com o Eduardo. Fora isso, era cruzar embastidor de record, ok? Eu na condição de agente, eram muitos mexãs, muitas situações, ainda não tínhamos essa história digital toda, né? Tudo isso estava mal engateando. Então, a minha convivência com o Eduardo, ela era absolutamente profissional. Aproveitando, antes que talvez você me pergunte isso, nunca houve nenhum contraponto entre eu e ele. Nunca houve uma indisposição, uma discussão, qualquer coisa entre eu e ele. Tá? Nunca, nunca. Nos últimos tempos, houve uma convivência de uma situação do reality show que foi gravado nos estúdios dele, na Rua Caravelas, e foi... Ah, em uma situação de uma hamburgueria, que ele fez lá o molho da hamburgueria, a hamburgueria é essa que eu era sócio. Parou por aí. Então, eu tinha, sim, o contato do Eduardo Guedes, mas trocamos mensagens raras. Ah, e uma vez que ele mandou, eu não faço ingestão de álcool, ele mandou da cervejaria dele, cerveja sem álcool pra mim. Tá? Ponto. É isso. Essa foi sua convivência com o Eduardo Guedes durante todo esse tempo? Esquece, esquece. Foi nada além disso. E a Ana com ele? A Ana com ele? A Ana com ele é uma história grande. Mais do que você possa imaginar. Você pode... Não fico confortável, é muito humilhante. Eu posso falar sobre isso. Nós... É... Fomos alertados... Antes de sair na mídia a relação do Edu Guedes com a Ana Hickman, antes da mídia divulgar. Nós fomos alertados por duas pessoas que já há algum tempo existia essa relação. Só que nós pedimos provas sobre isso. E hoje eu tenho um vídeo gravado há cinco anos atrás que deixa claro que os dois tinham intimidade há mais de cinco anos. Então hoje nós temos provas cabais e certeiras de que Ana Hickman e Edu Guedes praticaram o que nós estamos tratando com um certo humor na mídia, a talaricagem, por cinco anos. Então já há cinco anos eles se relacionam e praticam o adultério contra o Alexandre. E o que contém nesse vídeo? Esse vídeo os dois estão juntos, trocando carinho. É isso que existe no vídeo. Mas além disso nós conseguimos também a triangulação do telefone de ambos. O que é a triangulação do telefone? Nós estamos aqui todos numa sala. Se eu pedir essa informação para as torres, vai indicar que nós estamos aqui. E por diversos momentos, inclusive perto do episódio do dia 11, Edu Guedes e Ana Hickman estavam juntos. Então isso hoje já não é mais uma questão de suposição. Por que é que é muito difícil para o Alexandre falar isso? Eu nem quero que ele se pronuncie mais sobre isso. Porque é traição, é adultério, é uma questão muito pessoal, muito delicada. Só que ela se tornou processual a partir do momento que nós identificamos a participação efetiva do Eduardo Guedes, do cozinheiro Talarico, nas tentativas de prender o Alexandre. Inclusive nós temos vídeo, áudio, do cozinheiro Talarico tentando prender o Alexandre, junto com Ana Hickman. Então a partir disso tudo, desse novo contexto, quando o Alexandre veio aqui, nós não tínhamos essas informações. Mas muito antes da mídia, nós já tínhamos essa informação. Aí quando a mídia começou a soltar que os dois estavam juntos, eles negaram por três, quatro meses, mentiram para toda a mídia. Então vocês perguntavam, estão juntos? Eles mentiam para vocês, assim como a Ana mentiu em tudo sobre esses fatos. Então nós, infelizmente, encontramos essas provas. Então o adultério existe, ele não é novo, esse adultério. O Alexandre não tinha ciência disso, até porque a esposa saía para trabalhar, como toda esposa faz, e ele não era um marido desconfiado, que ficava atrás ou mandava seguir a esposa. Mas além disso ele trouxe outros elementos, um novo telefone, ela desapareceu. Mas o que nós encontramos é superior a cinco anos de relação. Não é uma coisa que aconteceu ontem. Então hoje, inclusive, os advogados do Edu Guedes estão defendendo a Ana. Então ele está participando efetivamente na tentativa de roubar o meu cliente, de tirar o patrimônio dele, de denegrir a sua imagem. E recentemente ele tentou prender o Alexandre junto com a Ana Hickman, através de um simulacro. E o Alexandre pudesse falar isso, sobre esse simulacro? Você pode falar, Alexandre? Eu vou precisar dar uma interrompida um segundo, que eu preciso dar um recado e a gente continua já já. Galera, quem aí tem vontade de mudar de vida através de uma graduação? Muita gente. Então faça como a Bruna. A Bruna é aluna da Cruzeiro do Sul, que decolou na carreira através do curso de nutrição, gente. A Bruna era empreendedora e tinha um negócio na área de alimentação. Pois bem, ela precisava de uma nutricionista para ajudar na escolha dos alimentos. Mas ela acabou se apaixonando pela grade curricular de nutrição, né? E resolveu mudar de área. Gente, o curso de nutrição prepara profissionais capazes de investigar e ajudar na relação com o ser humano, com a alimentação, para ter mais aí uma vida saudável e equilibrada. O nutricionista é aquele que reconhece também quais são as carências nutricionais dos brasileiros. promove a boa nutrição na infância e sabe como a alimentação pode afetar os próximos estágios da vida de alguém. Olha, essa é uma profissão que tem tudo a ver com vida saudável, com qualidade de vida e com consciência e respeito aí de tudo aquilo que a gente come, não é verdade? É verdade, cara. É muito importante. Uma das coisas mais legais também dessa área é que você encontra vários tipos de atuação, seja em clínicas, empresas, consultórios e afins. Então, se você tem interesse em fazer nutrição, faça como a Bruna. Inscreva-se na Cruzeiro do Sul Virtual e aprenda através de métodos de ensino super inovadores, professores especializados e com todo o suporte que você precisa. Quer mais informações? Acesse aí cruzeirodosulvirtual.com.br cruzeirodosulvirtual.com.br Esse é o Chupim da Metropolitana. A gente continua aqui no canal Chupim do YouTube. Tudo que está sendo falado pelo doutor Enio, pelo Alexandre Correia, Ana Hickman, Edu Guedes, corpo jurídico dos dois têm o direito de resposta. Podem nos procurar caso queiram se manifestar. Esse é o Chupim e a gente volta já já. A gente continua aqui no canal Chupim do YouTube. Onde paramos? O Alexandre vai falar pra nós da terceira tentativa da Ana Hickman de prender ele junto com Edu Guedes. Boa. O meu processo de visitação com o meu filho, ele ocorre de quinze em quinze dias. Então, eu vou com o meu pai, um senhor de oitenta e dois anos, Aitu. Eu conheci seu pai. Eu fico na porta do condomínio, na rodovia, do lado de fora. Fiquei isso muito claro. Pra obedecer a distância da medida protetiva. O meu pai, então, adentrou com o Alexandre no condomínio, se dirigiu até a Casa Branca. Certo. No que chegou a Casa Branca, a Ana prontamente pegou o Alexandre e saiu com o Alexandre, não deixou nem ele subir em casa, nada, depois de uma viagem. E o meu pai ficou lá descarregando o carro. Certo. Um senhor de idade, tem aí uma certa, um certo ritmo, né? Um funcionário ficou aí, eu vou ajudando. E também tinha alguns pertences meus que depois de quatro meses eu estava reavendo. Meu pai demorou um pouco. Meu pai saiu do condomínio. Saiu, meu pai falou, pô, a Ana pegou o Alexandre e saiu correndo. Eu falei, mas pai, você não tem nada com isso. Eu falei, pega, vambora. Vamos pra São Paulo, aí tá trânsito na castela. Vambora, vambora, vambora. É, mas ela pegou o Alexandre e saiu num carro azul. Eu gelei meu estômago. Falei, bom, treze. Quatorze da noite, onze horas da noite, esse santo desse advogado me liga e fala assim, pega essas coisas e sai de casa que você vai ser preso. Falei, como? Você vai ser preso. A Ana disse que você violou a medida protetiva, que você estava na porta do condomínio em atitude coercitiva e intimidatória. O que a Ana e o Eduardo fizeram e trouxeram o meu filho junto nessa empreitada criminosa? Eles se anteveram à saída do meu pai e foram ao meu encontro com o carro. Então eles saíram pela portaria do condomínio, aí que eu lembro que eu vi o Mustang azul, Mustang esse do Eduardo, indivíduo fechado. Eu lembro que esse Mustang parou. Eu estava muito distante do Mustang, mas eu estava lá esperando o meu filho sair. Eu não tinha pra onde ir, só se eu fosse pro meio da rodovia ser atropelado. E esse Mustang saiu muito devagar. E o que a Ana Reficman fez? Fez que ela me filmou, né? E usou o Eduardo como testemunha. E usou, inclusive, o meu filho. E alegou na justiça que eu tinha quebrado a medida protetiva, porque eu estava a um distanciamento menor do que os quatrocentos metros. Seiscentos metros. Seiscentos metros e que eu estava em atitude coercitiva e intimidatória. Pois muito bem. Pega o Alexandre, seus pertence, sai de casa, fui procurar me abrigar na casa de uma amiga. Meus advogados entraram já, né? Peticionaram. Que fala, né? Peticionamos. Peticionaram aí a defesa. Pra explicar o que tinha acontecido. E depois, então, as imagens provam que isso tudo foi ardilosamente planejado e caiu por terra. Minha prisão não foi decretada. O juiz entendeu que não havia materialidade, por fato, pra condenação. E aí, o doutor Enio conseguiu as gravações do condomínio e que prova que eu estava lá parado esperando o meu pai. Vou complementar essa questão. Então, o Edu Guedes e a Ana Hickman, no dia 13, simularam a falsa quebra de medida protetiva. O Alexandre estava a 1.400 metros de distância deles. Mas o Edu Guedes pegou o carro, o Mustang azul, junto com a Ana Hickman e foi ao encontro do Alexandre pra dizer que o Alexandre quebrou a medida. Só que ali no condomínio, o Alexandre estava pela esquerda. E pra contornar a castela, não era possível eles acessarem o Alexandre. Eles tinham que dar uma volta. Mas a cronologia dos horários. Ana Hickman mente na polícia que o Alexandre ficou até as 19h30 na porta da casa dela. Ela mente pra polícia porque as imagens, o circuito já desmentiu. Dizendo que ela não podia voltar pra casa porque o pai do Alexandre já tinha em tese ido embora e o Alexandre ficou na porta do condomínio até as 19h30 para intimidá-la e ameaçá-la. Ocorre que o Alexandre saiu do condomínio às 18h e a Ana Hickman disse que ficou na rua até as 19h40 com medo de voltar, quando na verdade ela voltou às 18h30. Ela deu um rolezinho de meia hora na esquina e disse pra polícia, mentiu pra polícia, que ficou uma hora e quarenta na rua com medo de voltar pra casa porque o Alexandre estava na porta. E o Alexandre só estava lá por causa do filho. Nós tínhamos uma ordem judicial. Meu pai não tinha saído ainda, Beb. Meu pai não tinha saído ainda, eu não tinha pra onde ir. Meu pai entrou com o Alexandre. E ela sabia que ele estava lá. Ela pegou o Alexandre antes do meu pai sair, não deixou nem o Alexandre subir em casa e saiu com o Alexandre nesse caso azul. E qual que é o interesse da Ana de ver você preso? Que é o pai do filho. Olha, desculpa dizer isso, mas só médico explica. Não é possível que uma mulher que tentou prendê-lo três vezes com acusações falsas. Pra mim tudo está explicado com adultério. Por quê? Ela se uniu com o Edu Guedes pra construir uma nova vida. Mas pra isso era necessário destruir a vida antiga. Como que ela ia assumir o amante sem destruir o marido que uma semana antes da separação ela grava um vídeo? Nós não sabemos qual é a versão da Ana Hickman acreditar. Porque uma semana antes dela se separar do Alexandre, de fato, ela gravou um vídeo dizendo que ele era o melhor marido do mundo. O melhor empresário do mundo igual ele não existia. Inclusive o Estadão tinha publicado a matéria contra o Alexandre em razão dos fake news daquele reality show. Todo dia eu como advogado, eu recebo mensagens assim como você está defendendo aquele grosso que todo mundo viu no YouTube que xingava ela. Aquilo era um reality show, roteirizado. O que mostra que ela preparou isso. Há dois anos ela vem preparando essa imagem negativa do Alexandre pra chegar nesse momento. Porque a intenção dela é prender ele pra ele ficar sem dinheiro. Sem recursos. Não, sem dinheiro eu continuo, né? É, mas só que nós estamos livres de podendo lutar pelos direitos. Se ele tivesse sido preso ia ficar muito difícil convencer a sociedade, o juiz, que ele não deveria nada. Ah, então o senhor tá afirmando que é uma estratégia. É uma estratégia de destruição de uma pessoa. É atitudes de submundo. Eu trabalhei contra o crime organizado por 20 anos. Isso é atitude de submundo. Por quê? Não existe até a questão da agressão. Ela alega que houve uma agressão. Não existe uma fotografia dessa agressão. Não existe um laudo que comprova que de fato houve qualquer agressão. Então tudo isso é mentira. Então é coisa de submundo. Por que que quer prender ele? Se uniu com o Edu Guedes pra ficar com o dinheiro dele, com o patrimônio dele e destruir a imagem dele. Como que ela ia separar do Alexandre se ela não criasse uma situação dessa? Porque olha só, até ontem ele era o melhor marido do mundo, enganou toda a sociedade, inclusive eu. Pra mim eles eram o casal exemplo do Brasil. Eu tinha isso também na minha cabeça. Todos nós. Enganou até o advogado. Então o que que aconteceu? Ela precisava... Esse plano tem a participação concreta de Edu Guedes. Ela se uniu com o Edu Guedes pra destruir o Alexandre. Eu pedi pra pôr um trecho do Domingo Espetacular, a gente pode ver. Então eu tenho um problema que se eu colocar aqui no YouTube algo de outra emissora, o YouTube pode me cortar. Vai censurar. Ah, no telão dá, produção? Ah tá, no telão dá. Eu não posso encher a imagem, que se eu encher a imagem... Por direitos autorais, eles... Eu convido a todos a reassistirem o Domingo Espetacular na íntegra depois dessa nova leitura. Vocês vão perceber que tudo isso é ridículo. Tá, deixa eu ver o que você... É um trecho de um minuto. Coloca aí pra gente. E eu gritei pega. E o Joaquim pegou. O Joaquim. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Vamos olhar as mãos dela. Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa Eu já não mexia mais o meu braço. Ficou bem inchado. Já não conseguia mais ter movimento. Eu botei o telefone em cima da mesa e eu vi que ele foi pra endireçar a cozinha e ele gritava assim Larga esse telefone! Eu falei assim Não entra! Ele abriu, ele ia pular a janela. Ele só parou quando eu liguei o 190. Foram três toques. A policial atendeu do outro lado. Ainda bem que existiu o 190. Porque se eu não tivesse ligado ele teria passado aquela janela e eu não sei o que teria acontecido. O Alexandre ficou muito alterado. Pronto. Que triste ver isso. Por que eu pedi pra passar isso? Ela diz logo de início que o Joaquim Aqui o Joaquim é um cachorro desse tamanho foi quem impediu o Alexandre de agredi-lo. Isso é uma comédia. Isso é uma piada de mau gosto. Então no primeiro momento ela diz o seguinte Se não fosse o Joaquim o Joaquim Isso aqui é uma réplica do Joaquim o Joaquim é um pouquinho maior só que é mais magro que esse aqui. Esse aqui tá mais gordinho com o Joaquim que era um cachorro de rua dele. Então ela diz num primeiro momento assim numa cena de cinema isso é roteirizado, né? Que o Joaquim se não fosse ele ela teria sido agredida. Ponto. Aí ela se tranca num local certo? E num segundo momento se não fosse um 90 tudo teria então a gente não sabe se foi o Joaquim se foi um 90 que realmente evitou a suposta agressão. você não pode mostrar as mãos dela mas eu vou dar um exemplo ela fala que estava no telefone com essa mão ela gesticula assim no telefone o braço machucado é esse e diz que o Alexandre discutindo com ela ela querendo fechar a porta e ele não deixava ela com a outra mão aqui fechando a porta como que ela machucou esse braço aqui alto? porque ninguém viu esse machucado até hoje ninguém tinham cinco pessoas no local nenhuma confirmou a versão dela ela disse que machucou esse braço ao fechar essa porta mas ela estava assim então é se você assistir de novo o Domingo Espetacular você vai observar que inclusive ela troca de mão e conta três versões sobre esse fato no Domingo Espetacular se você reassistiu o Domingo Espetacular você vê que ela está mentindo porque ela conta três versões sobre como machucou o braço e como que é possível se ela está falando no telefone com o cotovelo alto fechar com a outra mão e ainda bater a porta então assim e o Joaquim eu trouxe a brincadeira do Joaquim porque assim as funcionárias da casa deram o depoimento que não houve agressão o Alesinho foi ouvido não houve agressão o Alexandre não houve agressão não há fotografia da agressão né então assim nós acreditamos que ela inventou tudo isso só que como demorou para nós termos acesso às provas aos documentos essa versão mentirosa foi divulgada na mídia agora qualquer cidadão comum busca aí na internet quem que é o cachorro Joaquim e ela diz num primeiro momento que foi o Joaquim que evitou o Alexandre se de fato quisesse agredir a Ana Rick mas ela não estava viva para contar essa história porque a agressão da Ana Rick é um suposto esbarrão na porta e causou todo esse dano na vida do meu cliente um suposto esbarrão na porta porque ninguém viu até porque no outro dia do suposto esbarrão ela estava numa festa de aniversário sem nenhum roxo carregando uma criança de trinta é me permita perdão menos de doze horas depois do do trauma da agressão de tudo que ela narrou suposto da suposta agressão de tudo que ela diz ter passado ela estava em uma festa de aniversário do seu sobrinho Francisco Rickman dançando bebendo se divertindo sorrindo fotografando e com a criança no colo Ana Rickman tem cinquenta sessenta e oito quilos e carregando uma criança de trinta e se divertindo no braço que diz que estava machucada ela está segurando uma criança há um limite isso que a imprensa fez questão de não enxergar há um limite entre acreditar na história da mitomaníaca da Ana Rickman e fatos gente isso é um fato ninguém levou isso em conta até hoje pergunte a uma mulher que sofreu violência se ela consegue sair de casa se ela consegue se divertir postar em redes social beber aproveitar de um evento não consegue não consegue mas a Ana conseguiu porque não houve agressão Bartô cara que loucura isso é loucura é licérgico é licérgico é uma coisa eu só hoje eu tenho uma curiosidade pessoal por favor você veio de um padrão de vida espetacular de uma situação financeira muito boa como é que hoje o Alexandre está vivendo como é que o Alexandre hoje está reagindo a isso financeiramente muito bem muito bem como foi promovido por alguns jornalistas eu tinha uma série de objetos de luxo que eu fui vendendo esses objetos lembro que é uma história de cinco meses sem colocar a mão em recurso fui vendendo e fui me mantendo com esses objetos até então uma pessoa de muito boa fé me ajudou numa situação chamada vaquinha que é a Nat Tablet e fizemos uma vaquinha e ela está perdurando e ela está aí próxima do final e eu tenho conseguido me manter para as necessidades básicas um outro exame meu eu já consegui fazer os mais sérios ainda falta alguma ordem de recurso e pagaram algumas custas processuais lembrando que os meus advogados estão há cinco meses trabalhando sem honorário essa enxurrada de processo que o doutor Enio narrou tudo isso não é que é humilhante é literalmente o fundo do poço é você conhecer o cheiro do fundo do poço né eu não estou dizendo para você que eu queria estar na mesma Mercedes que tive outrora na mansão em lençol de dois mil fios egípcio com café da manhã não, não, não não, não mas eu não tive o básico eu tive que lutar pela minha sobrevivência e mais grave a gente ainda está em curso de fazer dissolução da sociedade e mais grave são cinco meses sem colocar a mão em recurso e mais grave Ana Hickman se apropriando do recurso através do CNPJ de uma empresa laranja que no momento oportuno que vocês querem saber a gente pode contar para vocês esse fato então Batu é muito humilhante o que eu estou passando mas você sabe qual é o azar da Ana Hickman e do Eduardo Guedes e da equipe da Ana Hickman eu não desisti eu não vou morrer quando eu cheguei aqui a última vez eu estava morto mas eu não vou morrer eu vou viver vencer e vou provar para o meu filho que o pai dele é um homem de bem é isso Alexandre muito se saiu na mídia também que você teria dinheiro fora do país dinheiro no qual você desviou enfim teve acusações de tudo quanto é tipo o que você tem a falar sobre isso eu estou desafiando alguém a achar um centavo meu fora do país na verdade fora do país dentro do país em qualquer paraíso fiscal que não acharam né onde está o meu dinheiro cadê o dinheiro que eu roubei eu não estou sabendo dele mesmo porque eu nunca roubei duas coisas que eu jurei sob a bíblia na frente do programa do podcast da doutora Jerusa eu não agredi e não roubei ponto eu não agredi e não roubei então todo esse monte de coisa que a Ana Henrique roubou 20 roubou 30 roubou 41 recebeu 200 recebeu 400 tudo isso só se você puxar a linha do tempo eu já fiz de tudo só não apareceu o dinheiro não apareceu um pedaço de papel dizendo Alexandre exemplo tem uma conta nas Ilhas Caimã de 100 mil dólares Alexandre tem uma conta em Liechtenstein de 500 mil dólares Alexandre tem uma conta em Montevideo no Uruguai que é o mais o vizinho nosso mais pertinho de 500 mil dólares não acharam uma conta escrow não acharam uma conta subsidiária acabou bebe chega dessa farsa chega dessa palhaçada vamos encerrar esse assunto ninguém encontrou nada e nem vai encontrar nada porque nunca houve roubo até só complementando até porque a empresa não tinha receita suficiente para ser desviada então assim eu fico assustado quando fala que desviou 200 milhões da empresa a empresa de 2018 para cá trabalhou no limite eu não tinha dinheiro para desviar então é um factoid é um fake news que não se comprova e você entrou com alguma medida com várias medidas então a situação é bem complexa um ano antes da suposta agressão Ana Rikma ela adquire uma empresa laranja um ano antes quem desviou de fato os recursos foi Ana Rikma e não Alexandre é o contrário quem está desviando o recurso das empresas há mais de um ano chama-se Ana Rikma então isso tudo foi preparado com antecedência ela adquire uma empresa no Rio de Janeiro de um laranja famoso que foi inclusive investigado na Lava Jato foi um dos réus da Lava Jato Augusto Cury isso a empresa chamava Meliar só que essa empresa ela foi montada um ano antes do dia 11 com as mesmas características da Rikman Serviço com KINAI então era a empresa com as mesmas funções vendia o mesmo serviço essa empresa ela mudou de endereço foi primeiro criada no Rio de Janeiro depois essa empresa veio para São Paulo teve diversos endereços inclusive o atual apartamento do Alexandre na questão patrimonial o que nós conseguimos vencer até agora é que o Alexandre hoje está usando um apartamento que é do casal e mesmo assim ela ficou muito reticente em entregar o apartamento mesmo com ordem judicial ela se recusava entregar o apartamento alegando que tinha uma medida protetiva mandou uma cópia da medida protetiva para o síndico dizendo ele não pode entrar aí porque tem uma medida protetiva mas nós já tínhamos uma ordem judicial para ele tomar posse então depois de quatro meses que ele estava morando numa situação difícil voltou a ter uma condição de moradia digna quanto a esse desvio de recursos que a Ana Rikman está fazendo nós entramos com as medidas junto às autoridades mas concluindo essa empresa chamava Meliá e dois dias depois da primeira tentativa de prisão do Alexandre ela entra como dona da empresa a empresa fica no nome do Laranja durante quase um ano aí dois dias depois que ela tenta prender o Alexandre no dia 26 pela primeira vez né ela ingressa como dona dessa nova empresa e todos os ativos então na verdade hoje ela está praticando fraude contra a execução porque ela eles possuem mais de 20 processos de execução e ao desviar o patrimônio da empresa que deve para uma nova empresa Laranja isso se chama fraude e execução é crime no Brasil então quem está praticando desvio é a Ana Rikman quem está praticando fraude contra credores é a Ana Rikman e não Alexandre e o Alexandre hoje está conseguindo contar essa história porque se ele tivesse sido preso ido para o cárcere ele não teria voz então como ele não foi preso as três vezes que ela tentou prender não conseguiu ele conseguiu resistir e reagir e nós temos provas de tudo isso hoje que ela premeditou tudo passo a passo inclusive com a criação do reality show porque ela criou um reality show onde ela colocou ele como o vilão da história né no roteiro e depois usou esse reality show tanto no domingo espetacular quanto nos processos para dizer que ele era agressivo desde sempre e até que eu faço um parêntese a Ana Rikman acusa que é vítima de violência de homem desde o pai dela porque lá no domingo espetacular quando eu era criança meu pai me agrediu então como que uma pessoa que foi agredida quando a criança ia aceitar a suposta agressão de 25 anos porque ela alega na mídia que o Alexandre agrediu ela a vida toda né pois bem então quem desviou os recursos foi a Ana Rikman não foi o o Alexandre tem que voltar aqui vamos voltar para a rádio esse é o Chupim até as oito horas da noite faltam alguns minutos né que a gente ainda tem esse assunto ele ele é bem complexo ele rende muito voltamos também na Metropolitana além do canal Chupim do Youtube hoje Alexandre Correa e doutor Enio Murari aqui no Chupim na Metropolitana quero abrir novamente aqui para a Ana Rikman para o Edu Guedes para corpo jurídico de ambos o direito de resposta caso queiram estamos à disposição tá queremos sempre ouvir os dois lados da história sempre Tutu eu acho que vai ser a última pergunta eu quero ir direto ao ponto do vídeo que foi publicado pelo menos nas suas redes sociais da imagem do seu filho falando que ele não viu nenhuma agressão e depois a gente teve a informação pelo menos de que a justiça determinou que tanto você quanto a Ana não podem divulgar imagens ou pelo menos falar sobre o filho nas redes sociais você se arrepende de ter publicado? ele está proibido de falar isso por isso que houve uma decisão recente que você comentou uma censura ao casal o que aconteceu do vídeo do Alesinho realmente foi publicado um trecho do vídeo existem três vídeos do Alesinho que foram gravados e as pessoas falam ele induziu o menino a falar isso mas eu tenho um vídeo que a própria mãe ensina ele a falar isso do pai a Ana Hickman grava um vídeo com o Alesinho atrás onde tudo que o Alesinho fala do pai a própria Ana Hickman falou então ele aprendeu quem é o pai com a própria mãe não foi o Alexandre que ensinou que ele é um bom empresário e tal sobre esse vídeo o que que foi isso? o Alesinho de fato procurou o pai e disse que sabia que o pai estava sendo acusado pela mãe falsamente e que ele queria depois em juízo o menino pediu isso nós gravamos isso juntamos nos processos e hoje o Alesinho vai ser ouvido na justiça olha o Alexandre não foi ele que soltou esse vídeo não foi ele que soltou esse vídeo mas esse vídeo foi sim muito importante porque fez com que a justiça censurasse os dois porque a Ana Hickman não só estava usando o Alesinho usou o Alesinho para falar pelo telefone do Edu Guedes com o Alexandre o que é um absurdo antes do vídeo sair o Edu Guedes do telefone do Edu Guedes ligou para o Alexandre para obrigar que o Alexandre falasse com o Alesinho pelo telefone do Edu Guedes o que é um absurdo então esse vídeo que só soltou um trecho dele né ele foi sim positivo fala ele está usando a imagem do filho ela usava a imagem do filho todos os dias até isso acontecer e o filho de fato declara que não aconteceu nenhuma agressão num dado momento responde mas ele não estava presente ele não estava presente toda briga mas no momento do entreveiro da porta não só ele estava presente como as funcionárias e todos negaram isso então é um erro expor o filho lógico que é um erro nós não queríamos na verdade expor nem o filho nem ninguém quem transformou tudo isso num circo foi Ana Hickman quem transformou a traição o adultério num circo foi Ana Hickman então assim quem armou o circo que desarme nós estamos ansiosos para que Ana Hickman e o Talarico Guedes sejam felizes e parem de praticar crimes contra o Alexandre e realmente depois que nós pedimos a prisão do Edu Guedes e depois do vídeo do Alesinho houve um recuo da Ana Hickman nessas acusações então de fato o filho que pediu isso tanto é que o filho fala assim ô galera vocês que acreditaram que houve agressão ó mentira nunca houve agressão e o Alexandre me ligou um dia falou assim meu filho falou assim pra mim eu não confio mais na mamãe por quê? porque a mamãe está mentindo pra todo mundo que você agrediu ela então no direito penal brasileiro quando você tem uma prova cabal da sua inocência você tem que usar então que foi necessário foi uma tática? não foi uma tática foi um momento exigiu aquilo porque naquele exato momento Ana Hickman estava fazendo uma festa fake news de aniversário com o Alesinho dez dias depois do aniversário do Alesinho dez dias depois ela montou uma festa pra tirar fotografias com o Edu Guedes no aniversário do Alesinho no dia não teve festa o Alexandre fez um bolo na sexta-feira e dez dias depois Ana Hickman para provocar injustamente o Alexandre inclusive no código penal a gente chama isso de injusta provocação da vítima então ela começou a provocar o Alexandre com a relação Edu Guedes e Alesinho então naquele momento foi necessário muito importante e a justiça examinou isso não puniu o Alexandre por isso não puniu o Alexandre não foi punido por exibir aquele vídeo quer dizer muitos falaram vai perder a guarda vai isso vai aquilo mas a justiça já examinou isso e sabe o que a justiça falou olha Ana Hickman pediu para censurar o Alexandre só ele aí a justiça disse ó quem levou isso aí para o circo foi você Ana está escrito pela juíza e pelo Ministério Público que quem levou o caso para o circo foi Ana Hickman e por isso ela não tinha o direito de pedir censura ao Alexandre eu tenho cerca de um minuto e meio só antes de finalizar eu quero fazer uma pergunta importante existe uma tentativa existe uma uma consideração da parte de vocês em fazer um acordo ou vocês não querem saber de acordo agora querem ir até o fim na verdade nós estamos só nos defendendo o que que acontece isso como é que eu vou defender três tentativas de prisão da nossa parte desde o início desde o dia do domingo espetacular eu mandei a seguinte nota que da nossa parte nós queremos encerrar isso né da parte de Alexandre cada um segue sua vida por que que Ana Hickman quer ficar destruindo o Alexandre para sempre nós não sabemos mas da nossa parte nós queremos encerrar isso isso não é bom que a verdadeira vítima dessa história é o filho e foi essa nota que eu mandei para Record só que esse recado nunca foi recebido e toda semana Ana Hickman lançou uma notícia fake news o que não demonstra que quer pacificar da nossa parte nós queremos encerrar e como que encerra isso para de tentar prender meu cliente com acusações falsas certo e dá o que é dele ele é proprietário de 50% de todo o patrimônio e hoje quem está usufruindo do patrimônio dele é o Tararico Guedes então assim o que nós queremos é encerrar isso mais do que ninguém imagina eu advogado trabalhando 4 meses sem receber honorário isso eu quero continuar nessa briga ninguém quer briga o Alexandre não pediu essa briga ele está apenas se defendendo só que nós vamos reagir no tamanho da agressão né então da nossa parte temos interesse em encerrar com tudo isso o mais rápido possível muito obrigado Alexandre Corrêa mais uma vez muito obrigado doutor Enio Murad a gente termina aqui mais uma edição do Chupim quero agradecer a padaria Astro Rei Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1033 no Jardim Paulista Instagram Astro Rei Padaria WhatsApp 943808017 que sempre faz aí o nosso camarim em parceria a gente volta amanhã 6 horas da tarde com mais uma edição do Chupim tchau tchau tchau